Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês, estou aqui fantasiado, né, fantasiado de ciclista pra fazer um review pra vocês, review do pneu da Godia, pneu Peak Ultimate da Godia e eu tenho algumas ressalvas pra falar pra vocês, então é isso, não se esquece de escrever no canal não se esquece também de curtir, comentar, compartilhar com um amigo Bora com nós, vai começar aí o review dos pneus Godia Peak Ultimate tem algumas coisas bem legais pra falar sobre ele, bora! Bom, eu já apresentei esses pneus, fiz meio que um unboxing a gente recebeu Ultimate 240 e 225, além de outros pneus, se você tiver curiosidade tá aqui o link desse vídeo, né, que a gente apresenta esses pneus, dá umas características dele e agora é um review mesmo, a gente vai, eu vou comentar sobre o que eu achei desse pneu aqui esse pneu tá montado aqui, é o 240, né, essa bicicleta vem com 225, né, é a catura então a gente resolveu, eu já tive algumas experiências com pneus 240, né, e eu gostei bastante então a gente resolveu colocar nela um 240 e tem alguns comentários sobre isso vamos falar agora sobre o Godia Peak Ultimate pra vocês, bora! começar falando da camada dele, né, gostei bastante da camada dele, é a camada que rola bem, né, e que vai muito bem no grip então é um pneu bem aí legal, bem rolante, ou seja, bem veloz, né, os terrenos que testei ele foi praticamente todos, né então ele vai muito bem em terreno batido, né, terreno batido ou areião, né, ou areia mesmo aquela areia não tão batida nem tão areião, né, então vai muito bem onde ele vai mais ou menos nas pedrinhas, né, ele vai mais ou menos, ele dá um grip legal nas pedrinhas porém ele salta muito, ou seja, ele vai deslizando muito, né por ter os cravos um pouco mais espaçados e baixos, né, isso aí é bem normal, né, ele dá aquele kick nas pedrinhas mas ele foi muito bem nas pedrinhas, tá, ele não foi ruim não, já vi pneu bem pior aí nas pedrinhas tá, então, onde eu não gostei de utilizar o pneu foi em terreno molhado, tá o porquê? ele é ruim? não, não é ruim o pneu vai bem em terreno molhado, só que você descarrega muita potência pra utilizar ele no terreno molhado por quê? porque ele segura bastante, né, então se basta o terreno tá úmido, molhado você já sente que ele vai dar uma segurada a mais, né por ter uma gripagem boa, né, como a gente já falou, ele no molhado ele vai além disso, né ele segura bastante mesmo, é um pneu que tem uma rolagem boa, mas no terreno molhado ele não vai tão bem asfalto, tá, é um detalhe também que a galera utiliza muito no asfalto eu senti que ele deu uma baixada, se andar muito no asfalto ele vai comer os cravos todos praticamente, né eu acho que não tem um pneu tão bom, né, de mountain bike que seja pra andar na terra que vai bem no asfalto isso aí, até agora não testei esse pneu e esse aqui também vai na mesma linha ele, se você andar muito no asfalto ele vai comer os cravos relativamente num tempo bom aí, tá vamos dizer assim, ele não vai durar tanto então, isso também era um detalhe que eu queria contar e o que eu senti com o pneu 240 eu senti a bicicleta mais na mão, né primeiro, a bicicleta ficou mais na mão e segundo, que ele não me atrapalhou tanto em terrenos de XC, né em singles, em trilhas, em tracks e etc então, gostei bastante desse pneu e realmente o que me deixou se tivesse pra apontar um ponto fraco eu não acho que seja um ponto fraco desse pneu é realmente o terreno molhado porque a gente descarrega mais potência pra poder fazer a bike andar porque realmente ele dá uma segurada a mais mas o 240 me dá uma estabilidade maior deixa a bike um pouco mais na mão e segura então, principalmente em singles, né a gente fez uma prova aí, Desafio dos Rochas quem não viu ainda, tá aqui o link e foi muito molhado, muita single e muito molhado, né e esses pneus deram conta do recado todo mundo patinando, todo mundo deslizando e a gente fluindo, né por ser um pneu que segura mais no molhado a gente fluiu muito bem nos singles e nas trilhas molhadas do Desafio dos Rochas quando seca, é como se o pneu resetasse não, agora a gente vai rolar é muito engraçado isso é bem legal e nas curvas dá uma estabilidade sensacional então, super aprovado dá o joinha do Bora aí para o Godia Ultimate Peak parabéns aí, pneuzão e vamos ficar com ele aqui porque realmente é um pneu que me agradou e quando agrada a gente usa até o pneu se acabar utilizei os pneus Peak Ultimate da Godia com as rodas Crossmax da Mavic e com o protetor de aro Airline da Vitória ele é tubeless ready então está com tubeless e está com protetor de aro então, sinceramente não achei que precisei de protetor de aro as rodas e os pneus andaram bem demais aí super positivo, tá então é isso comenta aí se faltou alguma coisa se faltou a gente falar alguma coisa sobre esses pneus quero um feedback de vocês também quem tem o Ultimate quem tem o Peak e se está satisfeito também comenta aqui para a gente fazer um bate-papo aí sobre esses pneus eu gostei bastante e está aí os meus comentários também não se esquece de se inscrever no canal curtir, comentar compartilhar com o amigo Bora com nós mais um review para vocês dessa vez dos pneus Godias Peak Ultimate e ainda estou devendo para vocês mais alguns reviews sobre os D-Road a gente tem alguns Godias para testar D-Road mas a gente está fazendo esse vídeo aí em breve ele vem aí porque a gente está fazendo uma longa duração dos pneus Kendas então é isso espero que tenham gostado até a próxima quem é de Bora tchau povo Tchau 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 Tchau